Ouvintes do RBV Notícias, muito boa tarde. A semana terminou com um resultado surpreendente sobre a sessão do Tribunal Especial de Julgamento do impeachment do governador Carlos Moisés da Silva e da vice Daniela Reiner. E começa com o calendário prevendo mudança no comando do governo de Santa Catarina. Depois de 17 horas de reunião, com os votos dos 11 integrantes do Tribunal Especial Mixto, ficou decidido. Por seis votos a quatro, o afastamento do governador Carlos Moisés da Silva por no máximo 180 dias. E no empate de cinco a cinco, o voto de Minerva do presidente do Tribunal, o desembargador Ricardo Reiner, contra o impedimento da vice Daniela Reiner. Os cinco deputados votaram fechados contra Moisés. Dos cinco desembargadores, quatro contra o prosseguimento do processo e um a favor. Justamente o último desembargador, Luiz Felipe Schuch, considerado o mais brilhante de todos. O fato inesperado veio com o deputado Sargento Lima, líder do PSL, que votou contra o governador Moisés, portanto a favor do impeachment, e a favor de Daniela Reiner, portanto contra o impedimento. Voto que rompeu um acordo político entre todos os deputados da Assembleia e poderá ter consequências dentro do Parlamento Estadual. Sargento Lima fez a defesa de Daniela Reiner, que segundo diz, foi desconstruída nos últimos meses pelo governador Moisés, renovou sua pregação de fé na direita e dos valores conservadores. Resultado, a partir de amanhã, o bolsonarismo volta a governar efetivamente Santa Catarina, uma vez que a bandeira do atual presidente da República foi abandonada por Carlos Moisés. O governador concedeu uma rápida entrevista coletiva no fim de semana, reiterando confiança na justiça de Santa Catarina. A vice-governadora Daniela também trabalhou em casa no final de semana, despachando com secretários e atendendo assessores. A assessoria da vice disse que só vai falar, ela só vai falar na imprensa na quarta-feira, depois de assumir o governo de Santa Catarina interinamente. A vice-governadora emitiu uma nota oficial no fim de semana, pregando a união de todos os catarinenses e também um diálogo com os poderes e com a sociedade. O futuro governo de Santa Catarina continua indefinido. Daniela pode ser efetivada, mas Carlos Moisés poderá retornar no fim do julgamento pelo Tribunal Especial do Julgamento. Os autores precisarão agora de sete votos para a aprovação do pedido de forma definitiva. Além disso, tem o segundo pedido de impeachment sobre os aspiradores, que atinge apenas o governador Carlos Moisés. O Tribunal Especial do Julgamento começa a ser constituído hoje, a partir das duas da tarde, com a sessão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para sorteio dos cinco desembargadores. E amanhã, na sessão ordinária, a Assembleia Legislativa deverá eleger os cinco deputados para esse Tribunal de Julgamento. Na instrução do primeiro julgamento e agora, a partir da instalação do segundo Tribunal Especial, tudo é considerado incerto aqui em Santa Catarina. Agradecimentos pela gentileza da sintonia e um grande abraço a todos.